Meu problema se chama Belisario Cavalcante, meu pai! Ela disse alguma mentira? Ele é o mesmo trambiqueiro, safado e barato da minha infância! Ladrão de galinha! Antes tivesse ficado preso pra sempre. Safado! Alô? Oi, é o Vidal. Eu queria avisar que eu não quero mais alugar o meu apartamento no edifício Copa Mar pra Virgínia Batista. Recusaram como? Quem? Por quê? Será eu, Belisario? Telefonei pra imobiliária e a cretina da funcionária que me atendeu disse que a minha ficha havia sido recusada. Insisti, que eu não sou besta. Aí ela veio com outra conversa, que houve um engano, que o apartamento já havia sido alugado antes. Mas por que raios recusaram a minha ficha, Belisario? Edifício Chimprim, minha filha. Gente sem eira nem beira. Eles não sabem quem são Virgínia Batista e Belisario Cavalcante. Sei não, Belisario, viu? Sei não. Essa recusa tá engasgada aqui, ó. Eu vou tirar e só limpo. O Tocantins é um dos poucos estados onde ainda não temos negócio. Pois justamente o meu projeto é essencialmente voltado pro mercado europeu, onde pouco se sabe sobre o Tocantins. Aliás, as possibilidades para o turismo ecológico lá são enormes. Eu imagino que vai ser necessário um investimento alto em infraestrutura. Pois é, por isso que eles estão aqui, em busca de parceiros, né? Ai, desculpe, eu tenho uma teleconferência com Milão, preciso subir. Fabiana, você me faria a caridade de acompanhar o Esteves, minha esposa, até o escritório de arquitetura que cuida dos nossos projetos. No centro? Sim. Claro, sem problema. Eu tô com aquela pilha de processos pra ler que o senhor me pediu pra ler com urgência. Eu sei, eu sei. Eu sei também que isso não é a sua área. Não, é a área dela, mas você faria, por mim, as honras da casa. Claro. Por favor. Acho importante. A parte mais fraca dos seus projetos é justamente a construção dos hotéis. Desculpe, mas minha sincera opinião sobre isso tudo. E acho importante essa conversa com os arquitetos. Eu gostaria que você conversasse com eles, pra que eles analisassem os projetos todos. Tá bom? Claro. Eu vou sim. Eu preferia descansar um pouco. Essas reuniões são muito estressantes. Você tem razão, tá muito quente, realmente. Mas aqui isso vai ficar melhor. Fica à vontade, por favor. Santana, o senhor quer ver as correspondências e os e-mails agora ou mais tarde? Mais tarde, mais tarde. E a partir de agora eu não estou pra mais ninguém. Você viu bem, meu filho? Ninguém é ninguém. Sim, senhor. Fecha tudo. Linda. Que pele. Que pele. Que pele que você tem. Delícia. Linda. Foi ali que eles me pegaram e você me socorreu, não foi, pai? É, exato, Daniel. E eu estava escondido aqui atrás desse posto. Então eu vi a moça subir essa escadaria aí e entrar lá em cima naquela porta. Eu só não sei o apartamento. Não, mas eu vou descobrir o apartamento. E você é aqueles meninos que vão me dizer. Eles devem conhecer a vagabunda. Peraí, Daniel. Você insiste em correr perigo, vai... Isso é muito perigoso, filho. Pai, pai, fica tranquilo. Faz o seguinte, marca 20 minutos no relógio e me liga no celular pra eu te dar um retorno. Tá. Tá bom, mas olha, se cuida, hein. Se cuida. Fica tranquilo, pai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.